Agora nós vamos falar do Coritiba, Coritiba joga amanhã, é lá no Ceará pela Série B. É, o adversário é só o líder, né, Fortaleza, e apesar do coxa estar ali na cola do G4, a pressão anda rondando os lados do time do Eduardo Batista. Primeiro turno no final e a constatação no Coritiba é lógica sobre o que o time precisa melhorar. Eu acho que a meta, principalmente agora e pro segundo turno, é a gente pontuar, pontuar fora de casa. A gente teve uma pontuação muito boa a nível de Série B em casa, nós ficamos devendo fora. Amanhã, diante do Fortaleza, a equipe terá Rodrigo Ramos na lateral direita e Chiquinho na esquerda como novidades à escalação. A maneira que a gente quer jogar, o Rodrigo respondeu bem. E o Chiquinho ganhou a posição, a gente tentou com o Willian, o Willian não vive um grande momento, mas em nenhum momento a gente perdeu a confiança nele. É dar um tempo, o Chiquinho, dar o momento pro Chiquinho e trabalhar com o Willian para que a gente possa ter de novo as laterais fortes. É claro que a meta principal do Coritiba é estar no G4 lá na última rodada da Série B no final do ano. Mas o técnico Eduardo Batista tinha traçado o objetivo de terminar o turno já no grupo dos quatro melhores. E para isso acontecer, vai ter que vencer o líder Fortaleza fora de casa. Eu acredito que uma vitória nos leva ao G4 e isso que a gente tem que brigar. O clima é de cobranças. Antes do último treino em Curitiba, integrantes da diretoria do clube foram conversar com jogadores e comissão técnica. Foi mais no sentido de um apoio, de falar do tamanho do Curitiba e a importância do Curitiba voltar. Foi uma conversa boa, lógico, a cobrança existe e ajudar a gente também. Vencer o embalado líder e entrar num outro clima no retorno, desejo que o Coxa quer transformar em realidade. Os gás não escutam, eu chamando. Vamos, vamos, cala a bolsa.